No baile do Elipa, novinha veio assim Gostosa, cheia de manha, doida pra sentar pra mim Hoje ela tá cheia de marra, ela veio pro Elipa Tão larga dessa pose e pode sentar, 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 sentar na pica Tão larga dessa pose e pode sentar, 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 sentar na pica A lourinha toda meiga, morena, mas que delícia, pretinha, sensacional, a ruivinha, que maravilha Ela desce com a bunda, para e chupa, que mina maluca, ela se lambuza, encaixa na bunda Ela finge que não entende, novinha, apagada e escura Sentar pro DJ André Mendes, novinha e pica na bunda No baile do Elipa, novinha veio assim Gostosa, cheia de manha, doida pra sentar pra mim Hoje ela tá cheia de marra, ela veio pro Elipa Tão larga dessa pose e pode sentar, 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 sentar na pica Tão larga dessa pose e pode sentar, 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 sentar na pica A lourinha toda meiga, morena, mas que delícia, pretinha, sensacional, a ruivinha, que maravilha Ela desce com a bunda, para e chupa, que mina maluca, ela se lambuza, encaixa na bunda Ela finge que não entende, novinha, apagada e escura Sentar pro DJ André Mendes, novinha e pica na bunda Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL